Certo rapaz me disse que tem liberdade para tudo aqui na Terra. Então eu disse a ele, vou cortar suas asas em uma tesourada só. Está vendo aquele bando de aves, aquele bando de garças que vai cortando o céu? Vá, mostre sua liberdade, acompanhe, voe com eles. Nós aqui, humanos, temos nossas dificuldades, nossas limitações perante nosso corpo. Nem todos somos livres para fazer, nem nadar como os peixes e nem voar como os pássaros. Então, a tesoura!